Crianças e pais do bairro Liberdade, aqui de Novo Hamburgo, acompanharam a inauguração da escola de educação infantil Peixinho Dourado. Confira como foi. A criação de uma escola de ensino infantil no bairro foi uma indicação da comunidade no orçamento participativo. A instituição vai atender mais de 100 crianças em turno integral. Foi uma demanda da própria comunidade no orçamento participativo, onde eles trouxeram a necessidade de se ter uma pró-infância aqui. A escola conta com nove salas de aula, laboratório de informática, cozinha e refeitório. Já na parte externa, os alunos terão à disposição palco e pracinha. Vai oferecer o atendimento, um atendimento de qualidade, onde tem profissionais qualificados para fazer esse atendimento, visando o desenvolvimento dos alunos. José é presidente da Associação de Moradores do bairro Liberdade e comemora a inauguração da escola na comunidade. Isso é uma grande vitória para o bairro Liberdade, porque existem muitas famílias que têm os seus filhos e não têm onde é que colocar. Nesse momento, com a ajuda do orçamento participativo, isso faz muito bem para a nossa comunidade e para nós é uma conquista muito grande. Eu, como presidente da Associação, é uma imensa alegria fazer essa conquista. O próximo passo é a realização das matrículas dos novos alunos. Na verdade, agora a gente vai fazer o período de matrículas, nesse período tem um tempo, a matrícula, a adaptação dos alunos em entrevista. Eu acredito que isso já é o funcionamento da escola.